Mais uma leitura romântica para vocês nesse domingo abençoado. Dessa vez, trarei a mensagem através do Romantic Tarot. Esse tarot lindíssimo, super romântico, que eu adoro. Então, vamos ver em que grupo de almas e corações a coruja vai falar agora. Uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. O momento que você chegar aqui, essa mensagem pode ser atual para você. Então, fica até o final. E se não ressoar, está tudo bem. Tem bastante conteúdo aqui no canal. Você já assistiu Domingão da Paixão? Já postei. Gratidão pela sua presença. Espero poder te ajudar. Que Deus abençoe os seus caminhos. Gratidão e espiritualidade. Vamos ver, então, qual a mensagem. Olha, essa pessoa te vê como uma imperatriz. É assim que ela te sente. Você é uma pessoa que sabe o seu lugar no mundo. Você sabe o seu valor. Esse alecrim também te acha muito inteligente e de uma beleza surreal. Aos olhos desse alecrim, você é incomparável. Não importa se você é homem ou mulher, mas a energia da imperatriz é assim. É uma pessoa que ela é completa em si mesma. Ela mesma se nutre, ela mesma se ama, ela irradia o sol que tem dentro do coração e faz tudo brilhar. Então, é uma pessoa muito magnética, atraente. Também é espiritualizada. É assim que a pessoa te vê. Parece que existe uma insatisfação. Quatro de copas. Alguém está insatisfeito ou insatisfeita nessa relação ou por não estar se relacionando com você? Vamos descobrir. É uma pessoa que não consegue se comunicar contigo. Que está se sentindo de alguma forma. impedida de falar contigo. Sacrificada. Mas a carta do dependurado também fala de uma iluminação. Depois de um tempo paralisado, a pessoa, ela chega a uma conclusão. Ela tem uma nova ideia, quem sabe? Aqui pode ser que você deixou essa pessoa de castigo por conta do fato de você ter ficado insatisfeito ou insatisfeita com alguma coisa que essa pessoa fez. Pagem de espadas. Essa pessoa pode ter mentido para você, escondido coisas de você. Foi uma pessoa imatura, não demonstrou confiança. É assim, não se demonstrou ser uma pessoa confiável. Uma pessoa que tem uma lábia. Mas é um Pagem. Né? É, parece que a Imperatriz deixou Pagem de Castigo aqui. Então, vamos descobrir por quê. Eu quero dar mais uma embaralhadinha aqui. A espiritualidade vai falar por que a Imperatriz deixou Pagem de Castigo. porque aqui ou vocês também têm diferença de idade ou se não é diferença de idade é uma questão de imaturidade realmente que a Imperatriz é super madura, né? Ela é experiente. E o Pagem tem essa energia de um jovem que ainda não sabe nada da vida e pensa que sabe tudo aqui. Esse Pagem de espadas, ele pensa que sabe tudo aqui. Agora está lá igual de pendurado. E se existem outras pessoas interessadas nesse Alecrim, tá? Esse Pagem não quer saber. Ele está insatisfeito porque ele quer a Imperatriz dele, né? Ou dela, então. Aqui, se é relacionamento hétero ou homoafetivo, adapte para a sua realidade. Então, por que que a Imperatriz deixou Pagem de Castigo e espiritualidade? Porque não ofereceu o sentimento verdadeiro, não se entregou a essa relação, não foi sincera. Com certeza, né? Oito de Paus. Houve um problema também de comunicação entre vocês. Aqui também está simbolizando que essa pessoa quer te mandar uma mensagem. ou foi isso que faltou realmente, né? Não houve uma interação entre vocês. Seis de copas. Essa pessoa sente muito a tua falta, tá? Fica lembrando, fica pensando, mas não consegue se movimentar. Aqui pode estar presa nos próprios medos, inseguranças, não sabe o que fazer. Tá buscando aí uma iluminação. quatro de Pentáculos. Essa pessoa é super apegada a você e quer te manifestar de volta para a vida dela, né? Uma pessoa bem ciumenta que agora está lá na saudade. Aí fica pensando, manda ou não manda? A mensagem está lá igual dependurado. manda a mensagem ou não manda? Essa pessoa tem medo de te enviar uma mensagem e ficar insatisfeita com o resultado, né? De você dizer, não, eu não quero mais. Não sinto a tua falta, não teve entrega, não teve amor, não teve nada verdadeiro. E eu vou manifestar uma outra história na minha vida, mas que essa pessoa não desapega de você, pode acreditar. Vamos ver aqui. mais profundamente o que que houve, né? de Hide and Truth Oracle. eu adoro esse oráculo aqui. Tá gostando da leitura? Tem um monte de leituras nesse estilo assim, para você maratonar leituras atemporais aqui no canal, você vai na playlist, você encontra tudo organizadinho. Tem para os signos também, tem leitura de montinhos, tem um monte de coisa. bem bacana, então fica sempre juntinho, juntinha da Coruja aqui no canal. De Hide and Truth Oracle, vamos ver. esse tarot, Romantic Tarot, é muito lindo, né? Olha a cartaz de copas. muito linda. Vamos ver, então? Não para de pensar em você. Te ama. Fica relendo as conversas, com certeza, aqui também, oito de de paus falando sobre isso, né? Que essa pessoa fica relendo as conversas e fica numa nostalgia sem igual aqui, ó. É, aqui alguém falou, nós precisamos nos afastar, né? We need to let each other go. Então, você falou para esse alecrim, ó, é melhor a gente se afastar. Você deixou o alecrim de castigo, eu não estou falando? Ou foi essa pessoa que, de alguma forma, não permitiu uma aproximação. Não revelou os sentimentos com clareza. Isso já te afastou, né? Pela própria natureza da situação. I couldn't let you get close to me. É, exatamente isso. Essa pessoa não permitiu a aproximação. E agora, fica lá relendo as mensagens ou as comunicações de vocês. Seja de que tipo for, essa pessoa fica voltando no passado. Super apegada aqui. É, e essa é a situação. Vamos ver com esse oráculo muito doido aqui. Odisseia Expansion. o que mais? Leitura romântica pelo título. Na comunidade aqui do canal, você fica sabendo de tudo, fica sempre de olho. Leituras particulares, atendo todos os dias a partir das 14 horas. só mandar um zap para a Coruja, você encontra o meu contato na comunidade aqui também. A gente conversa, eu te explico bem certinho como que eu trabalho. E terei muito prazer em te atender e espero poder te ajudar. Um beijinho para os meus consulentes das leituras particulares. Gratina pela confiança, pelo carinho de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, com certeza essa pessoa fica te stalkeando, mas não tenha dúvida nenhuma. E aqui a gente pode também sentir nessa carta a energia da rainha de copas. Tem amor aqui. Olha essa carta, essa pessoa é muito apegada a dinheiro, posses. Olha aqui o tio Patinhas. É uma pessoa que está nessa energia mais reptiliana de competição, de querer o poder, de querer aquilo que é material. Não que seja ruim prosperar e coisa e tal, mas é uma pessoa que é realmente materialista. E aqui também nós temos uma pessoa tocando um violino ali atrás. Pode ser que vocês tenham alguma relação com a música. É, para esse alecrim é muito importante estar bem financeiramente. Pode ser uma pessoa que vive um pouquinho assim, de aparências. Olha só essas cartas, gente. Essa pessoa está sempre de olho em você. Ela segue os teus passos. E se sente aprisionada nas correntes dessa paixão, a que vocês realmente não estão se falando. Esse alecrim está dizendo que só você tem a chave desse coração. E essa pessoa realmente te estalqueia muito na surdina, tá? Muito na surdina aqui, até enquanto ela está trabalhando. Pode ser que, de repente, coloque uma música para ouvir. Alguma coisa acontece. A pessoa lembra de você. Ela está sempre... Assim, fazendo a egípcia, mas por trás dos bastidores, aí está sempre de olho em você. Aqui também essa carta representando o quanto que essa pessoa é apegada a ti. Aqui também mostrando que escondeu os sentimentos. Pode ser que esse alecrim finge que não quer nada contigo, né? Finge que não vê nada, não fala nada. Mas é super apegada essa pessoa aqui. É como se essa pessoa estivesse dizendo, através dessa carta, que ela enfrentaria todos os perigos só para ficar com você. E olha que interessante, aqui o casal está de olhos vendados e aqui também está de olhos vendados. É como se a pessoa tivesse uma paixão cega por ti, maior do que ela consegue compreender. Pode ser que esse alecrim até procure uma taróloga, cartomante, oraculista, para saber de você. Pode ser também que você ou a pessoa trabalhe com isso, né? Tiragem de cartas. Aqui também pode ser que houve algum tipo de jogo da paixão e essa pessoa está bem arrependida. E se esse alecrim, por exemplo, fez uma leitura particular com alguém, não gostou muito da mensagem que recebeu. Ficou aborrecida. Não era o que a pessoa estava esperando ouvir, né? Mas essa pessoa quer dar um jeito de entregar a copa dela para você. Agora que é, né? Aqui, o as de copas. Quer te pescar de volta. Temos um pirata. Eu sou o pirata da perna de pau. Olho de vidro. Cara de mal. Olha aí, é um piratinha da paixão aqui. Pode ter havido pessoas ao redor desse alecrim. E aqui também está mostrando isso, né? Está vendo que são muitas máscaras, vozes. De alguma forma, influenciando. Então, essa pessoa pode ser um pouquinho influenciável. Ou, se não é isso, é alguém que precisa rever aí os relacionamentos, de amizade. As pessoas que... Ou qualquer outro tipo de relacionamento, família, no trabalho. Alguma coisa que pode não ser uma boa influência para esse alecrim, sabe? Pessoas querendo dizer o que ele deve ou não deve fazer. Quem ele pode ou não pode amar. Ou pessoas que se fingem de amigas, mas... Não são exatamente verdadeiras, tá? E esse alecrim, ele está de saco cheio disso. Ele já está percebendo que existe uma falsidade ao redor. Aqui também, a pessoa quer ficar contigo, mas tem tiro para tudo que é lado, sabe? No sentido, assim, parece que existem... Eu não sei se são forças ou realmente pessoas que... Ficam bombardeando, assim, falando coisa para atrapalhar. Colocando defeito. Deixando a pessoa... Sem conseguir realmente se movimentar. Daí coloca dúvida, caraminhola na cabeça desse alecrim. Não são boas companhias aqui. É, para um grupo, meus amores, pode até ser que essa carta veio representar que, de fato, esse alecrim, ele não é muito confiável. Ou, pelo menos, durante um tempo, ele não demonstrou ser, né? Não te passou segurança. É uma pessoa que precisa da aprovação dos outros. Tem que estar sempre no meio das pessoas. Então, acaba não raciocinando, não pensando com a própria cabeça. E sim, vai na conversa dos outros, sabe? Que ficam ali dando opinião. E dizendo faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Só que parece que esse alecrim meio que está acordando aqui, né? Na energia do dependurado. Que não para também de pensar em você. Então, parece que esse alecrim está percebendo que nem todo mundo quer o bem do relacionamento de vocês. Nem todo mundo... Pode ser que tenham pessoas, tá? Que querem você, por exemplo. Amizades desse alecrim que querem você. Aí fica colocando percalço no caminho de vocês para atrapalhar. Mas, na realidade, é você que a pessoa quer. E aí, como tem ali a concorrência, esses amigos acabam agindo com falsidade, né? Quem desdenha quer comprar e ficam colocando defeito em você para que o alecrim deixe de se interessar por ti. Para que as pessoas possam ir ali e atacar igual um jacaré. E aqui também pode estar simbolizando que essa pessoa, ela tem amizades que também, de alguma forma, ficam sempre te rondando na espreita. Ficam sempre te espionando, passando informações. Por exemplo, a fulana, o fulano, que no caso seria você, acabou de passar aqui na rua tal, não sei o quê, foi não sei aonde. Ou estava com não sei quem. Sabe assim, esses macacos voadores? Passando informação, né? Isso é muito desagradável. É, eu não sinto confiança nessa pessoa aqui, nem nas amizades dessa pessoa, tá? Mas que existe uma lamentação aqui por vocês não estarem se comunicando, ou por essa pessoa ter se afastado de você. Talvez tenha realmente dado ouvidos a outras pessoas, e agora está lá igual um pirata, né? Assistindo leitura de tarot, pra saber de você. Das cartas de tarot, meu amor, nosso amor, já está escrito nas estrelas. Pois é, mas eu acho que aqui não. Acho que esse amor aqui não está escrito nas estrelas, hein? Só se for na estrela cadente. E não é o pedido realizado, né? É o outro tipo de cadência da estrela. Aqui, eu acredito que você seja muita areia pro caminhãozinho de cipagem de espadas. Você é uma imperatriz, tá? Que tem um coração lindo aqui. Pode ser, tá? Não vou também, né, deixar de falar. Pode ser que pra alguns você também estalqueie esse alecrim. Pra saber com quem que ele tá, o que que ele tá fazendo, pra pescar, né, alguma informação. E como eu falei, pode ser que você trabalhe com tarot, oráculos, cartomancia, ou alecrim. Ou você também fica assistindo leituras de tarot sobre o alecrim. O alecrim fica assistindo leituras de tarot sobre você, sabe? Assim. Tem ciúme de você essa pessoa? Só de imaginar que você pode estar com outras pessoas aqui. Nossa, esse alecrim fica doidinho, tá? Doidinho. Então, é alguém que se afastou de você, que não permitiu uma aproximação. Agora fica lá relendo as conversas. Te ama e não para de pensar em você. O que que eu vou te falar, né? Só nos resta agora saber o signo. Os signos fortes do mapa de vocês aqui. Os planetas, os elementos. Que leitura, né? Ai, meus amores. É, aqui é pescador de ilusões. É um pescador de ilusões. Porque parece que essa pessoa... Não tem. Eu não sei se é um caráter ou, no mínimo, é imaturidade mesmo, sabe? Mas não condiz com uma imperatriz, né? Com aquilo que a imperatriz aceita, com aquilo que a imperatriz merece. E sabe que merece, né? Merece uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que tem maturidade. Que não é uma pessoa influenciada por outros. Uma pessoa que pensa por si mesma. Barbieri. Vamos finalizar a leitura com os signos. Então, aqui, temos bastante copas, que é signo de água. Escorpião, câncer e peixes. Temos também um pagem de espadas, que é ar, gêmeos, libra e aquário. Temos essa energia muito forte da rainha de copas, com a imperatriz. Você é uma pessoa muito amável aqui. Eu acredito que esse pagem, ele é muito apaixonado. Ele é obcecado por você. Pode até ser que você falou pra ele, olha, é melhor a gente se afastar e tal. E você contrariou o que esse pagem queria, né? E aí mesmo, quando você finalizou, é que essa pessoa ficou mais doidinha por você aqui ainda. É porque não conseguiu te dominar, né? Não conseguiu te enganar. Signos de câncer, urano, netuno, libra, leão, júpiter, signos de fogo, ares, leão, sagitário. Uau, e temos a lua. Com certeza essa pessoa não tira os olhos de você. Pode ser que você até chegue a sonhar com essa pessoa, ou ela sonha contigo, e tudo que ela faz é escondido. Sabe assim? É tudo meio que na surdina. Uma pessoa controladora, mas que sente a tua falta e fica relendo as mensagens, né? Agora sabe o valor que você tem. A pessoa maravilhosa que você é, com o coração transbordante aqui, de luz, de amor, de paz, de beleza, de riqueza interior. E com certeza essa pessoa também te acha muito linda ou muito lindo. Encantador, né? Ou encantadora. Não para de pensar em você. Então, aqui pode ter também sugação de energia. Se você tem tido insônia ou sonhos estranhos. Até intuições, insights, assim. Pode ser que quando você está trabalhando, do nada vem uma música na sua cabeça. É a pessoa que é o sentimento da pessoa. É a tradução do que a pessoa está sentindo em forma de uma música que tem fogo no parquinho também. Esse desejo, essa paixão. E temos os planetas aqui. Urano, Netuno, Júpiter. Essa combinação é meio lado sombra da carta da Lua, tá? Essa pessoa tem uma energia estranha, meus amores. Assim, ai, é alguém que esconde as coisas. É como se fosse uma sombra sua. Sombra no sentido que a pessoa está sempre te observando. Está sempre seguindo os teus passos, né? Aqui nós temos um arqueólogo medindo a pata do dragão. Mas, nessa leitura, o que está simbolizando? Que essa pessoa segue os teus passos. Está sempre de olho. Está sempre te espionando. É isso, meus amores. Não sei, não, se você quer esse alecrim de volta, tá? Não senti uma energia leve, não. Não. É uma pessoa que pode gostar muito de conquistar. É uma pessoa que gosta de fazer jogos da paixão. Mas, na hora de se entregar, fica dando ouvidos a outras pessoas, sabe? Aí, prefere ficar lá naquele amor platônico, né? Naquele amor platônico, do que realmente viver uma relação madura, saudável, verdadeira, real. Então, é isso. Conta para a coruja. Fez sentido para você essa leitura? Você quer esse page, hein? Olha bem, hein? Mas, a decisão final é sempre sua, é o seu livre-arbítrio. E, apesar dos pesares, aqui tem uma carta que fala, I love you. Que é, eu amo você. Então, do jeito esquisito desse alecrim, ele tem sentimentos. Ele só não demonstra. Não permite aproximação. Mas, também não desapega. É uma pessoa que não quer se comprometer, mas também não quer largar o osso. Aí, complicou, né? Aí, age dessa forma com você. Aí, vai fazer uma leitura particular de tarot e fica irritada com a mensagem que recebe. Né? E aí, é muito fácil culpar a pessoa que está fazendo a tiragem de cartas. Porque, apesar de tudo, de saber, essa pessoa sabe que ela é assim. É meio proposital. Eu não sei se ela não consegue evitar. Mas, é como se esse alecrim precisasse de alguém para culpar, alguém para colocar a responsabilidade do seu fracasso. Você entende assim? É alguém que não assume, né? Não assume as responsabilidades. Pode até ser, meus amores, que essa pessoa até falou de você para os amigos, tá? Falou de você. Pode ter contado até mentiras. Pode ter contado mentiras. Ou falado, te desenhado mesmo. Falado assim, ah, fulano, nem quero saber de fulano ou de fulana. Nem quero saber aquela pessoa, não sei o que lá. Só que, aham, é só por uma questão de orgulho mesmo. Ao invés de a pessoa te honrar, honrar a tua imagem, a tua pessoa. Não, fica lá agindo, é feito uma criança mimada, irritadiça, que não tem domínio próprio, que não cuida nem da própria língua, né? É, mas a pessoa também faz isso por orgulho, mas é porque esse alecrim também não quer que ninguém se aproxime de ti. Entende assim? É a possessividade, né? Da carta quatro de pentáculos. Essa pessoa é muito possessiva. Então, esse alecrim não quer que ninguém fale com você, que ninguém nem olha para você, a não ser que for para trazer informações. Para esse piratinho aqui, da perna de pau, do olho de vidro e da cara de mal. É isso, o Amei traz essa mensagem, apesar de que ela não é muito positiva, né, meus amores? A não ser que você também seja apaixonado ou apaixonada por esse alecrim, mas, pensa bem, se vale a pena. Essa pessoa é obcecada por você, mas ela não tem nada para te oferecer. É isso que eu sinto aqui. Então, do que adianta ter sentimento e se na prática não age corretamente, não se aproxima, fica se escondendo e te observando de longe, botando até olho gordo aí nas tuas relações, nas tuas novas paixões. A pessoa não quer ver com você, a pessoa não quer ver você com ninguém. Morre de ciúme de você. Ai, meus queridos, é complicado, né? É complicado, é isso? Então, um beijo, muita luz, muita paz e vamos que vamos! Até o próximo vídeo, gratidão! Tchau, tchau! Ótima semana! Tchau, tchau!